Ai, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai E as novinhas Fica de quica de quatro, ai, ai Fica de quica de quatro, ai Novinha Fico virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vi na cara e faça o bar Eu vi na cara e faça o bar Bracaripassovar Fica de 4 E as novinha vai Virando igual violino Tão querendo ser tocada Eu vira a cara e faça o bar 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 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinha vai Novinha vai Virando igual violino Tão querendo ser tocada Eu vira a cara e faça o bar 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 Ai, 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 ai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai E as novinhas vão E as novinhas vão Virando igual violino Tô querendo ser tocado Eu vira a cara e faça a vara Eu vira a cara e faça a vara Ai, 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 ai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai E as novinhas vão Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro Novinhas vão Virando igual violino Tô querendo ser tocado Eu vira a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai, ai E as novinhas vão Novinha vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vi na cara e faço a vara 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 Fica de quatro Ai, ai Fica de quatro Ai, ai Fica de quatro Ai, ai Fica de quatro E as novinha vai Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Vai, vai Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro E as novinha vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Vira cari, passa a var 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 Fica de 4 E as novinha VAR E as novinha VAR Virando igual violino Não querendo ser tocada Vira cá e passa a VAR 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 Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai E as novinhas Novinha Virando Igual Violino Tô Querendo Ser Tocado Um vilacar e passar um vilacar e passar um... Fica de 4 Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro E as novinhas vão E as novinhas vão Virando igual violino Tô querendo ser tocado Vira, cari, passar, vira, cari, passar Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinhas Fica de quica de quica de quica de quica Fica de quica de quica de quica Ai, ai, fica de quica E as novinhas E as novinhas Virando igual violino Não querendo ser tocada Virando cacodifasso for Virando cacodifasso for Ai, 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 ai Fica de 4, ai, ai Fica de 4, ai, ai E as novinhas Fica de 4, ai, ai Fica de 4, ai, ai Novinha Vara Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara 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 Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinha Vira a cara e faça a vara 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 Pira cari, pari, pari Pira cari, passa a falar Ai, 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 ai Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinhas Vira cari, passa a falar Vira cari, passa a falar Ai, ai, fica de quatro Vira cari, passa a falar Vira cari, passa a falar Vira cari, passa a falar Vira cari, pari, pari Vira cari, pari, pari Vira cari, pari, pari Vira cari, passa a falar Fica de 4 E as novinha vai Virando igual violino Tão querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara 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 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinha vai Novinha vai Virando igual violino Tão querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara Eu vira a cara e faça a vara Fare 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 Ai, 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 ai Fica de quatro, ai, ai, ai E as novinhas Fica de quica de quica de quica de quica de quica de quica Ai, 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 ai E as novinhas Virando igual violino Não querendo ser tocado Ou vira clara e faça VAR Ou vira clara e faça VAR UAU UAU AUU UAU EU sauce Ai, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai E as novinhas Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Novinha Virando igual violino Não querendo ser tocada E eu vira a cara e faça o bar E eu vira a cara e faça o bar E eu vira a cara e faça o bar Lu do Cari Passam Var Lu do Cari Passam Var Lu do Cari Passam Var Fica de quatro Fica de quatro E as novinhas Fica de quatro Fica de quatro E as novinhas Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vira a cara e faça o bar Eu vira a cara e faça o bar 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 Ai 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 Fica de 4 ai ai E as novinha Vai, vai, vai Novinha vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vira a cara e passa a vara Eu vira a cara e passa a vara Vira a cara e passa a vara Eu vira a cara e passa a vara Virar a cara e passa a vara Virar a cara e passa a vara Ai, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai Fica de quatro, ai, ai E as novinhas Fica de quatro, ai, ai 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 Novinha Virando igual violino Não querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara Eu vira a cara e faça a vara Vira a cara e faça a vara Virar 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 a cara e faça a vara Ai, ai, ai Novinha, vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara 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 Ai, 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 ai E as novinha, vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Virando a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Ai, 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 ai Ai, 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 ai E as novinha, vai Fica de quatro Ai, 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 fica de quatro Ai, 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 fica de quatro Ai, 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 e as novinha Novinha, vai Novinha, vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara Eu vira a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Ai, 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 ai Ai, 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 ai E as novinha, vai Fica de quatro Ai, 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 fica de quatro Ai, 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 fica de quatro Ai, 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 e as novinha Vá E as novinha, vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara Eu vira a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Virando a cara e faça a vara Ai, 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 ai Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinha Vira a cara e faça a vara Vira a cara e faça a vara Ai, ai, ai Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinha Vira a cara e faça a vara 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 Fica de 4 E as novinha vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Virando igual violino 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 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinhas Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Fica de 4 E as novinhas E as novinhas Virando igual violino Tão querendo ser tocada Virando, virando, virando 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 Virando, 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 virando Virando, 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 virando Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinhas Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 E as novinhas Virando igual violino Não querendo ser tocada Virando, virando, virando 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 Virando, 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 virando Virando, 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 virando Virando, 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 virando Virando, virando, virando Virando, 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 virando Virando, 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 virando Ai, 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 ai Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinhas Fica de clica de clica de clica de clica de clica Fica de clica de clica de clica Ai, ai, fica de clica de clica de clica E as novinhas Virando igual violino Não querendo ser tocada Virando, 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 vir Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinhas Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Fica de 4 E as novinhas Virando igual violino Tô querendo ser tocada Virando cari, façalvar 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 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinha Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Fica de 4 E as novinha Vira, tô igual violino Tô querendo ser tocada Vira, cari, façavar 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 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinhas Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 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 E as novinhas Virando igual violino Tão querendo ser tocada Virando, 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 vir Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinhas Fica de quica, de quica, de quica Fica de quica, de quica, de quica Ai, ai, fica de quica Novinha Virando igual violino Não querendo ser tocada Vira cari pra salvar Vira cari pa salvar Vira cari pa salvar Ai, 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 ai Fica de 4, ai, ai, fica de 4, ai, ai E as novinha Fica de 4, ai, ai, fica de 4, ai, novinha Virando igual violino Tô querendo ser tocado Eu vira a cara e faça a vara Ai, 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 ai Ah, ai, 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 ai Fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai, fica de quatro, ai, ai E as novinhas, vai Novinha vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vi na cara e faça a vara Eu vi na cara e faça a vara Vem na cara e faça a vara Vem na cara e faça a vara Fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, fica de quatro Ai, ai, e as novinha Novinha vai Virando igual violino Tô querendo ser tocada Eu vi na cara e faça a vara Vem na cara e faça a vara Vem na cara e faça a vara Vem na cara e faça a vara Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai E as novinhas Vá Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai Fica de 4 Fica de 4 E as novinhas Vá Virando igual violino Tão querendo ser tocada Eu vira a cara e passa a vara 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 Fica de 4 E as novinha vai Fica de 4 E as novinha vai Virando igual violino Não querendo ser tocada Eu vira a cara e faça a vara 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 Ai, 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 ai Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, e as novinha vai Fica de 4 Fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Ai, ai, fica de 4 Eu vira a cara e faça a vara Ai, 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 ai Ai, ai, ai Fica de 4 Ai, 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 ai Fica de quatro, ai, ai, ficar de quatro, ai, ai E as novinhas vwan Fica de quica, de quica, de quica, de quaca Ai, ai, ficar de quica, de quica E as novinhas vwan Virando igual violino Tão querendo ser tocado Eu vi na cara e pois eucallar E na cariça, a bariça, a bariça E na cariça, a bariça, a bariça